7 horas, 18 minutos. Um decreto do Presidente da República acaba com os cursos de formação integrada e desvincula o ensino técnico do segundo grau. O diretor da Escola Técnica Federal da Paraíba, Almiro de Sá Ferreira, está aqui com a gente. Bom dia, professor. O que determina na íntegra esse decreto? Bom dia. Bom, o decreto 2208, ele trata da reformulação completa da educação profissional no país, como um todo, incluindo todos os sistemas de formação profissional em todo o Brasil. No caso específico das escolas técnicas, é que nós temos o curso integrado, o curso técnico nível médio, ele é constituído da formação geral, que inclui a disciplina de física, matemática, ciências, né, a cultura também humanística, associada à cultura técnica, disciplinas de natureza técnica. Então, o decreto do seu artigo 5º cria um problema sério, tem sido motivo de bastante polêmica, de discussão nas escolas, porque secciona a formação geral da formação técnica. Isso... Isso na prática não traz alguma perda para os alunos? Olha, a perda é com relação à qualidade. De fato, o nosso técnico, ele sai com uma visão mais completa, uma visão mais holística. Ele tem uma perspectiva interdisciplinar. Então, ele é um bom gerente, ele resolve problemas, e a nossa preocupação é com relação a isso. Mas nós estivemos negociando no MEC, com as autoridades que estudam essa matéria, e chegamos à conclusão, e a bom termo, de que vamos manter o 2º grau nas escolas, sendo numa forma chamada acadêmica, onde o aluno faz o 2º grau, e tem um modo acoplado de formação técnica. E a partir dessas modificações, desse rearranjo, como é que fica a oferta, então, dos cursos pela escola técnica? Bem, nós teremos agora várias formas de entrada. Esse é um aspecto positivo do decreto. Ele permite a flexibilização do sistema, de maneira que nós vamos ter entrada para o 2º grau, 50% das vagas que hoje são ofertadas, e o aluno, então, ele faz o 2º grau, mais uma formação técnica acoplada, como disse, que é um módulo na área profissionalizante. Ele ingressa também para fazer o curso pós-secundário, faz o curso pós-técnico, aqueles que já têm uma formação técnica, e procuram especialização. Além disso, ele poderá também fazer um curso, a escola poderá ser procurada para cursos básicos. São cursos de qualificação profissional. Qualquer cidadão que está desempregado, que precisa de uma formação profissional, pode procurar a escola, que nós vamos atender também. E, além disso, a perspectiva do 3º grau. Isso aí é bastante auspicioso para a gente, que já estamos há dois anos lutando com esse propósito. Então, nós vamos ter os cursos chamados tecnólogos, que são os cursos 3º grau. Então, essas mudanças, na verdade, elas já fazem parte desse processo de implantação dos Centros Federais de Ensino Tecnológico? É, essa questão, ela é antiga, né? Há bastante tempo que nós estamos lutando. Já há dois anos que nós esperamos a regulamentação de uma lei. Essa lei criou os Centros Federais de Educação Tecnológica. A nossa escola, a Rigor, já é um Centro Federal de Educação Tecnológica. Nós temos um corpo de professores muito bem preparado. Nós temos cerca de 70% dos nossos professores com mestrado, com especialização, com doutorado. Já desenvolvemos várias pesquisas. Estamos também na parte de extensão com grandes avanços, trabalhando com a extensão. De maneira que as escolas estão preparadas. Mas falta regulamentar essa lei, que é 8.948 e 94. Agora, a promessa do governo, também nas negociações que tivemos em Brasília, é de que esse decreto sairá nos próximos 20 dias ou 30 dias, dando, então, oportunidade para que as escolas possam implantar esse sistema terceiro grau e contribuir melhor para a formação profissional, no sentido da verticalização das instituições. Agora, professor Almiro, com relação a esse decreto e as mudanças, como é que fica a situação dos alunos que já ingressaram pelo antigo modelo? É, o decreto prevê o direito adquirido. E essa foi uma luta nossa também, uma conquista. De maneira que os alunos que estão na escola atualmente, eles têm a garantia de concluir o curso legalmente, de receber o seu diploma. Quer dizer, não há nenhum prejuízo para os alunos que atualmente fazem o curso técnico integrado. Isso aí não há dúvida. E agora, recentemente, a escola técnica abriu inscrições para um concurso público. É, nós estamos ofertando agora duas vagas apenas. para o técnico em audiovisual e técnico em arte gráficos. Também vamos abrir brevemente o concurso para professores temporários, para atender ao NED de Cajazeiras e duas vagas para atender aqui a escola em João Pessoa. A dificuldade pessoal, Beto, é muito grande nas escolas. Recentemente, estivemos passando aí por um problema, que é a redução de cargos na parte, principalmente de apoio. Então, isso é prejudicial para o andamento, até para desenvolver essa reforma. Essa nova demanda que vai se abrir, não é? Vai ser necessário mais professores, melhor, mais emprego. Professor Almeiro de Sá Ferreira, muito obrigada por sua participação aqui no Bom Dia Paraíba. Nós é que agradecemos.